Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui no canal e hoje vou trazer uma receita muito gostosa para vocês e fácil de fazer que é misto quente na chapa e na airfryer é possível fazer um misto quente delicioso de café da manhã na chapa usando airfryer sim pessoal é possível o segredo para isso é saber usar os acessórios da airfryer de forma criativa então vou mostrar isso para vocês agora ok primeiramente eu quero mostrar a vocês quais são os acessórios que nós vamos usar a nossa airfryer como vocês podem perceber aí eu já tirei a cuba né o sexto tirei não vamos precisar dele vamos precisar do coletor de resíduos e das duas assadeiras tá certo então vamos preparar agora o misto quente que eu vou ensinar vocês como fazer essa configuração pessoal vamos começar pelo pão né cortando pão aqui ao meio tá e vamos colocar manteiga dentro do pão você pode colocar também maionese tá dentro do pão pessoal fica gostoso também misto quente já com maionese tá bom pronto colocou manteiga dentro do pão ou maionese nós vamos agora colocar primeiro o presunto aqui eu tenho presunto vamos colocar aqui presunto no pão vamos pegar agora o queijo agora vamos fechar o pão né prontinho fechamos o pão agora pessoal temos que fazer o seguinte ó coloca um pouco de manteiga em cima do pão passa assim um pouco de manteiga tá vendo essa forma tá chegou a hora da gente fazer a montagem né como é que vai fazer a montagem dos acessórios primeira coisa a se fazer essa primeira assadeira aqui tem que invertê-la tem que colocar ela assim ó dessa forma correta de usar normalmente vamos usar ela invertida para causar esse pequeno cálculo aqui em cima em cima dessa vamos colocar esta aqui ó coletor de resíduos tá certo e aí vamos colocar o nosso pão tá certo aqui no meio agora esse coletor ele não vai ficar ao contrário como outro vai ficar normal tá ele vai ser colocado aqui em cima então você vai apertar o seu pão assim ó tá apertar daí nós vamos colocar agora desse jeito na airfryer ok pessoal chegou a hora da gente colocar na nossa airfryer né então vamos colocar colocar desse jeito você tem que apertar tá aí você coloca aqui ó entre a prateleira do meio e a de cima tá certo encaixa direitinho para que ele fique bem apertado então ele ficou tipo um sanduíche né entre a prateleira do meio e a prateleira de cima tá ok muito fácil né vamos desligar nossa airfryer agora 180 graus por seis minutos pronto e agora é só aguardar airfryer terminar tá cheirando hein tá cheirando vamos lá vamos lá pessoal vamos ver aqui como é que tá né ó tá bem bonito hein pegar aqui que tá quente olha aí olha aí o queijinho todo derretido ó que maravilha hein vamos tirar daqui vou colocar no prato vamos escutar o barulhinho dele aqui se ele tá bem feito né vamos lá ó 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 essa maravilha perfeito perfeito pessoal perfeito ó ó que maravilha muito bom hein pessoal muito bom é isso aí pessoal e agora eu me despeço de vocês aí vou aproveitar o meu misto quente na chapa feito na airfryer tá café da manhã desse é top demais hein espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa seu like aí se inscreva no canal se não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo tá também temos o grupo de whatsapp que o link está aqui na descrição desse vídeo onde você fala comigo tá e tira suas dúvidas troca ideias com outros participantes e etc tá ok grande abraço pra todos até mais e aí e aí